E aí, seus vados, beleza? De hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leda Heart. Rapaziada, mano, é o seguinte. Hoje à noite o bagulho tá louco, tá ligado? Hoje à noite não. Hoje o dia inteiro o bagulho tá louco. Eu já tô até... É o seguinte. Hoje à noite nós temos que viajar pra São Paulo. E eu vou gravar muita coisa antes de viajar pra São Paulo. Por quê? Porque eu preciso fazer a distância pra pagar o carro que eu vou pegar hoje. Por quê? Eu preciso de vídeo pra estar lá em São Paulo e esses vídeos estão saindo pra vocês. Ou seja, vou fazer muitas coisas no dia de hoje. Pode ver, eu nem vou mudar de roupa. O vídeo de amanhã vai ser a continuação do vídeo de hoje. Seguinte, rapaziada. Hoje eu vou alugar um carro, tá ligado? Já vou deixando aqui pra vocês que esse carro não é meu. Não vou comprar o carro, eu vou alugar. Alugar o carro por quê? Porque eu comprei uma Land Rover. Ou seja, eu tô sem dinheiro. Eu vou comprar mais o quê? Eu comprei também uma CB1000. Não acabou de... Não, não, não. Eu acho que você comprou muita coisa. Eu também acho. Eu também tô achando. Pô, a Land Rover conversa é uma CB1000. Mano, é o seguinte, rapaziada. Eu vou fazer uma missão com o Thiago. A gente vai pra São Paulo. Buscar o carro desse meninão aqui, mano. Vamos lá em São Paulo quando eu fui. Tá, mano, tá pronto. O bagulho tá pronto, mas isso aí vocês vão ver no canal dele. A minha missão é o quê? Alugar um carro. Alugar, vou alugar um carro. Vou ir com você lá, vou curtir esse rolê com você. Sim. E se você curtir esse rolê comigo, você vai me ajudar aqui também, porque... Eu vou falar pros meninos que eu comprei mais um carro. Como assim? Eles vão achar que eu sou bilionário. Esse bagulho de YouTube aí dá muito dinheiro. Mas é mentira. Eu não comprei, eu vou estar alugando, tá? Você vai fazer uma trolagem. É, vou pagar a licença. Tá maluco? Vou ficar falido levando você pra São Paulo? Só de gasolina, R$400. É o seguinte, rapaziada. Mano, nosso Uber já tá chegando aí, porque a gente tá indo buscar o nosso carro lá, uma alocadora. Eu não sei que carro vou pegar. Vou chegar. Desgramado, amassou meu rabicho. Quem fez isso? O Renan... O Renan me trollou. Falando assim, Cuxa Vete, vem, 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 vem. Pau, bateu. Ele falou assim, eu sabia que ia bater no rabicho. Ele não viu que amassou. Nossa. Nossa, Renan, você é otário, hein, Renan. Não, mas até que ficou mais bonitinho assim. Não, não ficou não. Ficou amassado. Pau, o cara do Uber? O cara do Uber deve ter chegado. Eu vou explicando conforme os vídeos, no vídeo. Isso, vamos ir. Vamos ir, mano. Chegou, chegou. Aê. Chegou. O destino de Tiago chegou. Tô quase alugando pra mim também, Léo. Por quê? Tô tirando racha daqui lá. Demorou. Eu vou fazer o seguinte, aluga um C. Obrigado, irmão. Valeu, hein. Valeu, hein. Ô, Tiago, aluga o seu. Aí eu não preciso alugar, não preciso gastar dinheiro. Ah, então não pode alugar o seu. É, então, meia hora, né? Meia hora. Ou você quer dividir comigo? Não, pode alugar, Léo. Mano, vamos ver quais carros tem aqui. Quero um carro esportivo, tá ligado? O jeito que ele gosta, você pegou. Não, quero um carro esportivo. Vamos ver o carro. Vamos fazer um carro. Nossa, meu celular, mano. Nossa, que Uber top, velho. Nossa, mano. Meu amigo, você salvou meu dia, parceiro. Valeu, mano. Valeu, mano. Meu amigo. Imagina, ir pra São Paulo, sei lá, tô ferrado, mano. Nossa. Mano, vamos entrar aqui e vamos ver qual os carros que tem. Rapaziada, ele falou que não tem carro-navo-espacionável que dirige sozinho, mas tem essa tour aqui, é uma das mais novas. Mano, é da hora. E aí, tio? O que você acha? Nossa, novinha. Mano, é uma touro, tá ligado? DVDzinho, som. Vamos ver se o som vai da hora. Mano, eu não tô nem com a chave, tô até entrando aqui, vamos ver. Ó, multimídia. Ah, da hora o carro, hein, mano? Bonito, não. Ó, com controlinho. Ah, é top. É, mas a gente tá escolhendo ainda. Tipo assim... Tem aquele jipe que você pegou aquela vez, mas ninguém já pegou. Particularmente, eu não gosto muito de touro, mano. Tipo, sei lá. Camioneta, né, mano? Eu não gosto muito de camionete. E também tem o Compass, rapaziada, que é... Eu já aluguei, que é esse carro aqui, ó. Olha, vai com o Renanguei aqui, ó. Renanguei. E também tem esse Compass aqui, rapaziada, que é o jipe que eu já aluguei pra ir acampar. Se eu for acampar de novo, eu vou pegar esse mesmo carro, porque ele é muito bom, mano. É. É muito bom mesmo, mas ele é carro pra acampar. Vem cá ver esse aqui. Ó. Nossa, ele parece que é mais novo, hein? Nossa, se esse Compass for esse aqui, ó, ela pega, hein, Tiago? Esse tá bonito, hein? Tá bonito, né? Nossa, lá o mano. Mano, vamos fazer o seguinte. Rapaziada, na minha cidade aqui tem a movida que tem alugação de carro, tá ligado? Que aluga carro. E também tem ali do lado, que é concorrente. Vou ver qual carro tá melhor pra pegar, mano. De repente ele tem um... Vou lá e vou vir aqui e vou ver qual carro a gente vai pegar. Pode ser? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos lá. Bom, chegamos aqui na concorrente. Localiza. Mano, eu quero ver se... Vamos ver por fora mesmo. Eu quero ver se tem mais carro. Ah, vamos ver lá dentro. E aí ela já sabe qual carro tá disponível. Então vai, vai ver o lá que eu vou ter aqui. Tá. Bom, rapaziada, peguei a chave de outro carro. Qual que é? Nossa, podia ter esse Jetta aqui, né? Nossa, pegasse um Jetta pra ir viajar, mas eu acho que não tá disponível. Bonito o Jetta, hein? Qual que é? Ali, ó. É o Wirtz. Wirtz? É. Wirtz, Wirtz. É esse quê? É, aqui é o Wirtz. É esse aqui. Nossa, é igual. É pra outro jeito, ó. Nossa, igualzinho. Nossa, que louco esse carro, Thiago. É, então. Não, nervoso. 200 TSI Turbo. Mano, eu gostei mais desse aqui do que Fit Toro, tá ligado? Ah, não. Manja? Vem ver. Vou ver. Ó, rapaziada, esse carro aqui, mano, é muito mais de estrada do que tipo Toro. Eu acho que Toro é pra acampamento, tá ligado? É. Ó, vamos ver. Ó, dentro do carro, ó. Cheirinho de novo. Painelzinho. Nossa, já tem lugar pra colocar o celular. Já não perde já no meio do caminho. Tá legal, hein, mano. Deixa eu ligar o carro aqui. Automático. Eu podia deixar o carro da... Mano. Deixar o carro da... Imagina deixar o carro da locadora solcando, mano. Mano, na moral, vai ser engraçado, hein. Ó, muito baixinho. Nossa, e ele é novo. Painel digitalzão, mano. Bonito, mano. Não, nervoso. Curti. Pode ser esse, né? É esse aqui mesmo. Vamos ver se é forte. Ó, o turbinho. Tô ouvindo? Tá ouvindo, rapaziada? É legalzinho, mano. Turbo, hein, mano? Não, nervoso. É esse aqui mesmo, Thiago? Fechou. Fechou. Vamos ver se ele não. Dá pra fazer uns drift. Gostoso. Macio. Quero ver o som, mano. Quero ver o ar-condicionado. Ah, tá ruim novinho esse aqui, mano. Nossa, só... Já tá... Pode colocar a boca de fio. Ó a ventania. Não, top, top. Vixe ma... Meu Deus do céu. Esse aqui é no pé. Aô, trem boa! Ih, cara! Não, não, não. Não, não. Não é esse mesmo? Não, não é vai. Não é esse. Vamos lá alugar. É, não. Curti, mano. Eu gosto de carro com som alto, o ar-condicionado funcionando e gostosinho pra dirigir. É tudo isso aqui que esse carro tem. E aí, Virtus? Tô com cê, hein? Vai pra São Paulo hoje. Vou deixar o celular. Não, Virtus, tem que pagar ou tá pagando a Volkswagen pra nós. É mesmo, Volkswagen? Olha a minha máscara no chão aí. Vai vender Virtus pra caramba agora. Aí pega a doença do sacerota aqui. Então, mano, primeira vez que eu vou dirigir esse carro aqui, ó. É um Virtus e 200 TSI. Não sei o que significa. Automático. Ele é automático e ele é... TSI é igual a... Ele é turco. Não, TSI. Ah, tô ligado. Tô ligado. Isso era... GTI. GTI, né? Aham. Mano, muito bonito esse carro, rapaziada. Mano, bonito mesmo. E lembrando, hoje é o vídeo só alugando. No próximo vídeo, eu vou falar pros meus amigos que eu comprei outro carro e eu vou falar que eu comprei pra minha família, tá ligado? Mano, meus amigos, não vai entender nada. Te juro, não vai entender nada mesmo. Olha, rapaziada. Pagando aqui. E... Deu certo. Aprovado. Retira o cartão. Yahoo! Deu certo. Titi, partiu São Paulo, mano. E sabe o que eu vou fazer? Hã? Falar pros meninos que eu comprei esse carro e vou dar pros meus pais. Sério? Ah, tem que inventar alguma coisa. Eles não vão acreditar que é meu, né? Deu um grito pro meu pai. Hã? Vai ser engraçado. Vai. O que que é isso? É um doce? É um churro. A gente parece. A gente parece, irmão? É que esse cabelinho hoje também tá... Parece mais um remato. Ó. É meu irmão. Minha mãe fez alguma coisa lá com o pai dele, sei lá. Ou vice-versa, não sei. Mano, já tá tudo certo. Ó o Greg aqui. Tchau, brigadão, hein? Tchau. Tchau, 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 moleque. Virtão. Virtão. E aí, Virtão? E aí, Virtão? Tá maluco? Tá maluco? Mano, hoje é noite, então. São Paulo. Nossa, eu tô ansioso, hein? Eu também, velho. É uma esquina vai curtir, né? A gente sempre curte, né? É, mano. Toda vez. Vamos, Crisinho. Tamo chegando. Tamo chegando. É, rapaziada. Eu amo São Paulo. Vamos fazer várias coisas. É aqui, bebê. Esse aqui, ó. É, só que é desse lado. Mano, nervoso o carro. Virtz. Aí, ó. Se fosse a Land Rover, já abria sensor de chave. Mas é um... Ah, derrubei a máscara. Aí. É mais espaçoso, mano. Pra pega. Espaçoso pra pega. Nossa, mano, gostosinho. Nossa, gostosinho, mano. É quietinho, né? É gostoso quando tu pega um carro quietinho assim. Ah, calma o quê? Nossa, ele é forte, mano. Soltei o freio e já andou. Mano. Olha que eles escamaram o beberrento lá. Segura aí, segura aí. Ah, mas é um cachorro latindo. Ah, mano. O quê? Vou tirar minha thumb aqui. Ih, vou virar o carro pra cá. É, mano. Eu tenho que tirar a thumb em algum lugar. Vai, coloca lá. Vamos fazer lá perto dos carros. Aí, mano. Tiramos a thumb. Velho, eu amo ser youtuber, velho. Na moral. É massa, né, mano? Às vezes você esquece a thumb do vídeo. Aí você tem que voltar. Às vezes, tipo, eu já tava saindo. Esqueci a thumb. Tem que tirar a thumb do vídeo. Por quê? Ser youtuber é assim. É legal. Eu gosto. Vou vir aqui. Nervoso, mano. E o bom de alugar carro, o carro tá inseguro. É, vou bater. Nossa, maluco. Tipo, você fica mais confortável, tá? Ó. Tchau. Nossa, buzina alta pega. Buzinão, hein? Nossa. Aí, mano. Partiu. Vamos pra casa. Rapaziada, mano. Não aluguei o Virtus. Vamos ver se carro acelera. Mano. É rápido. É rápido, mano. É gostoso. Que da hora, mano. Eu gostei, hein? Alô, Volkswagen. Alô, Volkswagen. Eu quero ver um Virtus na minha garagem, mano. De divulgação. É, pra nós passear. Pra nós viajar. É. Deixa lá na nossa casa, lá pro uso. Isso. Nossa, você vê só o Volkswagen esse vídeo. Mano. Faz o seguinte. Marca o Volkswagen aqui nesse vídeo, mano. Vai saber se eles me dêem um carro. É um carro pra mim. É só um cara legal. Tá. É. Vai que eu ganho, né? Pode ser qualquer um, Volkswagen. Pode ser até um Golf de TSI. Qualquer um, Volkswagen. Mano. Na moral, mano. O Ford, mano. Forte, velho. É turbo, velho. É bom, mano. Na moral. Vamos fazer o seguinte. Vamos partir pra casa. Mano. Eu tô andando sem cinto. Isso é errado. Eu vou pôr o cinto agora. Tá pitando. Vocês tão mesmo. É, parece que é bom. Já tava gravando e falando. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Eu achei que, tipo assim, não que ficou barato, né, gente? Pelo amor de Deus, 500 reais hoje, nossa. É, mas... É, mas... É, mas... É, praticamente meio salário de uma pessoa, mas... Eles iam pagando mil. Mas, rapaziada, não é mil reais pra alugar um carro. É... É 300 reais, só que eles pedem dinheiro pra calção. Isso. O que é calção? Como você compra o carro... Eu vou explicar um pouquinho mais, porque às vezes ninguém sabe como que aluga um carro. É... Pra alugar um carro, você tem que ter mais dinheiro do que a seguradora pede, tá ligado? Isso, tem que ter três vezes a mais o valor, né? Isso. Se o carro custa 300... Tem que ter mil, 900 na verdade, né? Isso, você tem que ter, tipo, mais dinheiro do que o carro tá te custando. Aí agora, se o carro, tipo, se você alugou por muitos dias... Eu aluguei só por um, porque a gente vai viajar essa madrugada e vai devolver o carro lá. O bom de alugar carro é isso, porque você pega aqui e devolve outra cidade, tá ligado? É bem que você avisou, Tiago, porque eu tava conversando. É, aí o carro é devolvido em outra cidade e aí fica mais caro, porque depois você tem que pegar um guinche e trazer o carro pra cá. Isso. Ou tem alguém que traga, eu não sei como funciona. Eu só sei que... Quantos mais dias você for ficar com o carro, mais caro vai ficar? Não, então, mas ó, para pra analisar, a gente alugou um carro por um dia, né? 330 reais. Isso. Com seguro? Com seguro. Pra você devolver ele lá com a volta já? Sim. Ah, mano, se você parar pra analisar, compensa mais tanto com o carro pra viajar do que ir com o próprio carro, que é o que a gente tá fazendo. Isso, porque, ó, se imagina, se eu fosse de Land Rover lá, seria perigoso, porque São Paulo é uma cidade, infelizmente, é um índice de roubo muito maior daqui na minha cidade, que é Londrina. Ainda não deu tempo de eu fazer seguro no meu carro, então, lá como é uma cidade que tem muito movimento, às vezes pode acontecer de alguém bater no meu carro. Então, eu já tô evitando isso, tá ligado? Eu tô pagando 300 reais nesse carro aqui, nesse Virtus. Pra não sofrer assim. Pra mim não ter essa dor de cabeça, tá ligado? Se alguém, tipo, encosta no meu carro, eu vou ficar triste, vai acabar com a minha viagem, vai acabar com a viagem do Thiago. E não vai ter que bater no cara, só me. E vai ter que acabar. Vixe Maria, se o cara bater no carro meu, eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. Então, já pra não ter, vai ser enrosco, aluguei o Virtus. Será que vai bater nesse Virtus? Não vai ficar triste? Não, não é meu. Desce aqui. Desce, eu, ó, o freio, vamos ver se funciona. Funciona, mano! Ah, não, mentira. Ah, não, eu gosto de carro do carro do carro G, só. Coloca dentro. Nossa Senhora! Uma fumaça, sério? Agora a Volkswagen não vai dar mais o carro. Vai sim, esse carro não é da Volkswagen, é da locadora. Locadora, desculpa, só tô testando, pera de mão. Eu jogo na neutra pra não quebrar o câmbio, né, gente? Mas você tinha quebrado. Mano, vamos partir pra casa, tô felizão com o meu carro. Mano, é muito forte esse carro, velho. Freca! Mano, na moral, vou jogar na neutra. Vai, vai! Ah, mano, para aí. Vamos partir pra casa. O cara entrou... Só foi um brinco. O cara entrou o chote do carro, hein? Ele achou que ia bater, mano? Ele achou mesmo, ah. Não faz a querer, mano. Eu sou um menino de 20... 21. 21, esqueci de já que eu tenho. E eu gosto de carro e... Às vezes, bingo. Mas não pode. Partiu? Ó, mas você não vai trollar os moleques falando. Esse moleque tá todo dia tocando violão ali, mano. Esse aqui? É. Ô, eu tenho que tirar esse aqui, mano. Senão os moleques vão ver que eu aluguei o carro. Ah, verdade. Tira aí, ó. Guarda. Mano, dá um... Sem mais enrolação, partiu pra casa. E assim que chegar lá em casa, vou ver se tem alguém lá. Então eu vou desbarcar. É esse mesmo vídeo ou é outro vídeo? Não, outro vídeo. É Vicente, não, Thiago. Ah. Oxe, tá doido isso aqui. Foi alugar o carro e não é isso. O carro é forte e tudo mais. É, com esse vídeo você vai ganhar uns 70 reais. Tem que gravar mais uns 3. É, tem que... Não, vai ter que se pagar o carro, pelo menos. Tem que gravar 3 vídeos. Ai, eu quero puxar o freio de mão de novo. Foi tão legal, mano. Sério, velho. Vou até na Rua do Grau com esse carro hoje. Fazer drift com ele. Rapaziada, sem mais enrolação, então partiu pra casa e já que eu volto, mano. Rapaziada. Já chegamos, mano. E o seguinte... Olha a nave ali encostada. Mano, tô com outro carro na garagem. Ó, vou tirar todos esses bagulhos da chave. Vamos ser organizada e ainda chama todo mundo que der. Isso. Já chamou todo mundo uma vez. Mano, esse aqui é meu novo carro novo agora pra vocês. Não é alugado mais, gente. Porque... Eu vou falar que meu pai ficou sem carro, mas minha mãe tem o Peugeotzinho. Mas eu vou falar que meu pai ficou sem, então esse aqui agora é pro meu pai. Então tá. Vai ser legal. Vai ser nervoso, rapaziada. Sério. Achiste o próximo vídeo, mano. Vai ser incrível. Mano, então esse aqui é o meu carro alugado. Mas ó, não vai no vídeo de ninguém, comenta, mano. Porque senão você vai estragar minha surpresa, tá ligado? É uma surpresa tipo assim, que eu vou fazer agora. Você já vai ter que postar esse vídeo, gravar agora e já postar no outro dia. Mas nem dá tempo dele... É, não vai estragar a surpresa, hein, seu dedo duro. Mano, então é isso. Eu vou deixando esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal. E, velho, acompanha essa maratona de vídeo, essa jornada até São Paulo. Porque, velho, vai ser sensacional, demorou? Então é isso. Valeu, falou, fui. E, velho, vai ser sensacional, demorou?